Ok, Lesson 4. Como se diz, Dal? Olá, senhor. Good. Hello, sir. Como é que se diz até logo, Carol? Goodbye. Pode ser see you later, que é literalmente te vejo mais tarde. See you soon, é outra coisa. Nádia, pergunte a Eze como ela está. Onde ela está? Como ela está? Não tem que pedir desculpas. Não me fere muito. Como você está? Onde você está? Isso, se lembra dos índios nos Velho Oeste. Eu não entendo inglês. Já esqueci seu nome. Yes, Andrea. Eu não entendo inglês. Understanding, good. Sam, me diga para Dal que ela entende muito bem. Fala, você entende muito bem. E como é que você ia responder a isso? Good. Ok. É válido. É uma resposta válida. Pergunte a ela se ela é brasileira. Pergunte a Carol se ela é brasileira. E sua resposta? Yes, I am. I am. I am. Yep. Good. Diga, diz, diga para a Nádia que ela não é brasileira. Pode ser. Mas quem? You aren't Brazilian. So, pode ser you are not. Ou aren't é mais uma contratação. De are com not. You aren't Brazilian. Agora, Nádia, pergunte ela de onde ela é. Where are you from, right? So, tem where are you, que quer dizer? Onde você está. Where are you from, que é de onde você é. Where are you from? Where are you? Eu sou brasileira. Dal. Ok. Sam, pergunte ela se ela é americana. Diga, eu não sou americano. Very good. Carol, pergunte a Andrew se ela entende português. Responde que não, não entende. Não. Não, é bom, é? Eu? Eu? Resposta curta. No, I? Don't. Yep. No, I don't. Resposta complexa. No, I don't understand português. Resposta curta. No, I don't. Sinto muito, Izzy. Sinto muito e eu não entendo português. I told her. I don't understand português. Good. Pergunte, Nádia, pergunte, Izzy, se ela entende. Are you understand português? Do you? Do you understand português? Do you understand português? Do you understand português? Foi understand? Que pressão, eu sou fofinho. Diga, Al, diga para aquele que ela não fala inglês. E sua resposta é isso? Diga, Al, diga para ela que ela fala um pouco de inglês. Qual foi a primeira palavra que eu não ouvi? Não, acho que não colocou R. Eu acho que eu tinha ouvido do, mas acho que foi só o meu ouvido aqui. Eu escuto muita música com fone de ouvido, sabe? Mas vai ser, you don't. Como é que foi? You, sei lá. Ah, you speak a little English. You speak a little English. Então, acho que talvez foi isso que falou. Mas realmente não ouvi. Diga, Al, diga, mas eu não entendo. I okay? Good. Yep, very good. Diga, Nadia, diga, eu não falo muito bem. Very good. Perguntei ela de onde ela é. Good. All right. Eu entendo um pouco, Carol. Eu entendo um pouco e eu falo um pouco. I understand people. I speak a little. A little. A little. Cuidado, se lembra que ele está colocando o sonzinho de vogal depois de speak. Now, speak, speak. Speak. Yep, good. Okay, vamos falar, então, de East 52nd Street. Okay? Mas vamos começar com where is. O que quer dizer where is? Onde é, onde está, mas como nós temos aqui, onde fica. Quem já fez inglês e aprendeu que ficar é to stay? Alguém já aprendeu ficar é to stay? Good. Então, não tem que esquecer nada. O que acontece? Ficar é to stay, nós vamos ver no futuro, nós vamos usar ficar. Só que em inglês, para coisas fixas, ruas, como é nesse exemplo, igrejas, escolas, hospitais, todas as coisas fixas, literalmente não fica. Onde fica a rua? Em inglês, em inglês, nós perguntamos onde é a rua. A tradução literal é é. Então, por isso que nós usamos where is, em vez de where stays. Geralmente, ficar vai ser stay, mas só com coisas móveis. Se tiver uma criança, eu falo fica aí, é stay there. Porque sabemos que a criança nunca fica parada. Então, não é uma coisa fixa. Stay here. Stay. Stay here. Yeah. Stay there. Yeah, porque eu pontei para lá. Yeah, so, se eu falar fica aí, stay there. Fica aqui, stay here. Right? So, nós vamos ver depois de falar do endereço, nós vamos falar como responde, ok? Só, primeiro, os endereços dos Estados Unidos, geralmente, vão ser direção, east é leste. Essa é essa, tá, Mariana? É um S aqui, tá? Também é essa, tá? So, north para o norte, south para o sul, east para o leste, west para o oeste. East, direção primeira, leste, 52nd. O que quer dizer 50 second, literalmente? Alguém sabe? Mais alto. 50, 2nd. 50, 2nd. Eu vou falar 5 vezes, porque levou uma semana para aprender 52nd. Eu não quero sentir que eu perdi essa semana. Então, eu vou falar 52nd pelo menos 5 vezes. Exatamente. Então, o que acontece? Duas coisas. Primeiro, nós não falamos rua 52, nós falamos a 52ª rua. Então, as ruas são numeradas, principalmente nas cidades grandes, onde usam muito o número para nome de rua. Mas a segunda coisa que nós podemos perceber é que 50 quer dizer o quê? Quer dizer 50. Então, nós não vamos mudar. Você não tem que ir de 52 para 52ª. Que injustiça isso para alguém aprendendo português. Você não acha? Ok, so, 52nd. Então, nós vamos mudar só o segundo número. Então, se for, por exemplo, 30, 32, ruas 32, seria 32nd. É só 30, e segundo, 30 e segundo, não 32ª. Então, como é que fica? Primeiro. Então, mesmo como vocês têm, primeiro assim, nós temos o nosso jeitinho também. Que é pegarmos as últimas duas letras e colocamos lá em cima. First, também com ST, vai ser first, second, third, fourth, fifth. Daí, vai repetindo. Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, até 21ª. Onde nós temos? Twenty, first. Daí, vai ser twenty-first, twenty-second, twenty-third, twenty-fourth, até 31ª, onde vai ser o quê? Thirty-first. Ok, so, twenty, thirty, forty, fifty. E tem um vídeo sobre isso, pode clicar aqui para ver. O primeiro vídeo que eu fiz, eu ainda não estava tão profissional como agora, mas alguém pediu para eu fizer, daí foi assim que começaram os vídeos, que alguém pediu especificamente sobre os números ordinais. Então, vou colocar lá também no link desse vídeo, quando eu colocar esse vídeo. Ok, então, como é que se diz, Al, como é que seria? Onde fica Rua 52 Leste? Sure. So, where is east, direção, 52nd, nome da rua, street, a palavra para rua. East, 52nd, street. Agora, na resposta. Fica aqui. Como é que é aqui? Here. Fica. Stay, mas nós usamos is, right? Então, literalmente, nós usamos é aqui. Como é que é é aqui? It's here. Mas é, não é, is? Não seria is here? É aqui? Por que que tem it na frente? É uma pergunta injusta. Porque não sabem, mas eu vou dizer. Por que que tem? É porque o verbo to be sempre exige o nome ou pronome. Não pode ficar só is here. Temos que saber o que que é que fica aqui. Então, it, literalmente, é ele ou ela sendo coisa. Então, nessa resposta, nessa pergunta, onde fica Rua 52 Leste, it quer dizer ela fica aqui. E nós não podemos deixar. Ou você tem que responder com East 52nd Street is here, ou nós podemos usar o pronome it para tomar o lugar do nome. Mas tem que ser ou uma ou outra coisa. It is here. Como é que seria fica lá? Here. Mesma coisa. Daí esse it é contração de it is. Nós usamos muitas contrações em inglês. Para fazer a frase mais fluida e mais rápida. Para falar assim. Somos da terra do fast food. Então, nós queremos tudo. All right. Any questions? Pergunta sobre isso? Tem outro nome de várias ruas que é Park. Ou seja, a rua que passa perto ou vai até o Park. O Park. O Park. Não, daí vai só TH depois. Sixth, seventh, eighth. Mas vai ser só colocar TH no final. Yeah. Boa pergunta. Ok. So, nós temos Park Street. Que é, literalmente, Rua do Parque. Park Street. So, tem Park Avenue. Right. So, Rua do Parque, Avenida do Parque. Por que que Park Avenue, lá em Nova York, é chamado Park Avenue? Fica perto de quê? Mas fica perto de quê? Que parque? Central Park. Central Park, right? Parque Central, de Nova York. Ok. So, Avenue é, se pronuncia, como eu falei, nós roubamos dos franceses. É Avenue, e se não pronunciar certo, com a sílaba tônica primeira, fica muito fácil falar Avenue. Avenue. Daí você acaba, Avenue. Daí você já começa um bigode assim e comendo crepes, sei lá. Mas é Avenue. A sílaba tônica é a primeira. Avenue. Everybody, Avenue. Avenue. Park Avenue. Park Avenue. Where is Park Avenue? Where is Park Avenue? Como é que seria uma resposta para Where is Park Avenue? Como é que seria Fica Aqui? It's Here. Sem ser pergunta, porque eu preciso a sua resposta. Então, se você perguntar, aí eu não vou saber. It's Here. It's Here. Good. Sandra, como é que seria Fica Lá? Not. Not. So, It's Here. Fica aqui. It's. Fala It's. There. So, se lembra, TH, nós temos dois jeitos de TH. Tem Think, de só soprar, e V, de abelha. A SE é de abelha. There. Everybody. There. There. Aí vai ter que colocar a língua para fora. There. O problema é que tem dois sons matadores de brasileiros aprendendo o inglês. Que é TH e R de porta. There. There. Okay? There. It's There. Agora, como é que seria, Al, como é que seria Avenida Park e Fica Lá? Avenida Park. Eu vou ajudar. Okay. Primeiro, se lembra que, em inglês, os adjetivos vão primeiro. Isso não é cadeira preta em inglês. É preta cadeira. Black chair. Os adjetivos sempre vão antes, porque nós queremos saber como é que é a coisa antes de você falar a coisa. Então, em vez de Avenue Park, vai ser Park Avenue. Como aqui foi East 52nd Street, daí o nome é 52nd, vai antes de street. Okay? So, Park Avenue, It's There. Então, quando nós temos It is Here, por que que nós temos o pronome It? Para se referir. Então, para tomar o lugar do nome. Está tomando o lugar de East 52nd Street. Daí é It. Então, se tiver o nome, o que que não precisamos? With It, right? Não precisamos do pronome, o papel do pronome é tomar o lugar do nome. Então, aqui vai ser só Park Avenue Is There.